Eu vou dar continuidade à discussão do projeto de lei do governador do estado que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com os bancos Citibank, Sociedade Anônima, e Deutsche Bank, Sociedade Anônima. Este é um empréstimo de mais R$ 1,1 bilhão. Eu quero, neste tempo que me resta, buscar resumir o nosso posicionamento contrário à aprovação deste empréstimo. Mas quero deixar claro que este nosso posicionamento, que posteriormente o líder do nosso bloco, o deputado Sábio Sousa Cruz, irá também se pronunciar, é um posicionamento de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores e também da bancada do PMDB, do PRB, que formamos o Bloco Minas Sem Censura. Mas não é apenas um posicionamento de oposição, é um posicionamento de conteúdo contrário a este empréstimo e eu vou buscar explicar rapidamente, neste tempo, o porquê disso. Primeiro, o deputado Celíde se trouxeram. Minas Gerais é o segundo estado mais endividado do país. Nós temos uma dívida acumulada de quase R$ 100 bilhões. Esta dívida, nós podemos dizer que é dividida em duas partes. Uma dívida renegociada pelo governador Eduardo Zereda, aliás, mal renegociada com o Fernando Henrique Cardoso e o Fundo Monetário Internacional. E uma segunda etapa da dívida contraída pelos tucanos, especialmente no governo Aécio Neves e no governo Anastasia. Esta dívida contraída, de 2003 a 2012, vai chegar a aproximadamente R$ 25 bilhões. Com este empréstimo, inteiraremos, caso seja ele aprovado, R$ 14 bilhões de dívida apenas no governo Anastasia. Qual a implicação para Minas Gerais deste volume de empréstimos que é feito pelo governo Tucano? Como são pagos estes juros? As custas de qual prejuízo para o Estado estes juros são pagos? O prejuízo se dá, deputada Elisa Prado, fundamentalmente na educação e na saúde. E eu vou mostrar porquê. No caso da educação, só no ano de 2012, e os sondados do Tribunal de Contas do Estado, nós teremos um prejuízo, educação e saúde, de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões. É o que deixou de ser aplicado pelo governo do Estado, ano passado, do mínimo constitucional. Veja bem, telespectadores, R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões não foi aplicado, ano passado, na educação e na saúde, da obrigação do Estado constitucional de ser aplicado. Portanto, nós tivemos um prejuízo acumulado neste valor. Mais do que isso, se somarmos todo o período do governo do PSDB de 2003 a 2012, esse prejuízo assume o valor de R$ 15 bilhões e R$ 660 milhões. É o prejuízo na educação e na saúde. Os professores e as professoras recebem mal, os hospitais estão sem aparelhamento. Minas Gerais vive um problema na saúde e na educação que todos nós conhecemos. E não adiantam propagandas na televisão dizer o contrário, porque o povo vive essa realidade e, aliás, protesta sobre essa realidade nas ruas. Esse é o valor do prejuízo em Minas Gerais da não aplicação do mínimo constitucional. E aqui, não há de se tergiversar, não há de se falar nos problemas da saúde do ponto de vista nacional, do governo da presidenta Dilma, não. Isso diz respeito ao que o Estado não faz em Minas Gerais, que é a aplicação do mínimo constitucional na saúde e na educação. E não tem ninguém que possa dizer o contrário, porque o próprio Tribunal de Contas assume que isso acontece e, infelizmente, ao invés de obrigar o governo a pagar o mínimo constitucional, ele faz um termo de ajustamento e gestão para permitir o governo burlar a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Eu repito que a dívida acumulada é de R$ 15.660.678.581,04. É o que deve o PSDB, a educação e a saúde, desde o governo Aécio e agora no governo Anastasinha. O que isso tem a ver com os empréstimos? Tudo. Porque, exatamente, porque o governo começa a pagar juros da dívida, ele tem que tirar o pagamento desses juros de algum lugar. E a opção do governo tem sido tirar da educação e da saúde, o que piora o quadro desses dois aspectos fundamentais no nosso Estado. Levando ao absurdo do governo não cumprir, repito, o mínimo constitucional. Sr. Presidente, para onde vai esse dinheiro deste empréstimo agora? Fundamentalmente, o governo está requerendo esse empréstimo para aplicar em uma parceria público-privada, na Praça da Liberdade, para fazer um circuito cultural. Quando o governo anunciou o circuito cultural e a PPP, ele não disse, escondeu, que ele tinha que pegar dinheiro emprestado para aplicar na parceria público-privada. Então, na verdade, o financiamento do circuito cultural será público, mas o lucro irá para aqueles que ganharam a licitação no circuito cultural. Assim funcionam as PPPs. O público paga o pacto, como diz o deputado Sassu da Cruz. Isto é a PPP. E nós inteiraremos agora mais uma PPP absurda, que é do circuito cultural com dinheiro público. Eu lembro que essas PPPs têm alguns aspectos que precisam ser denunciados. A MG 050, o governo colocará agora 349 milhões a mais, e o pedágio irá para a mesma empresa da MG 050, aquela que foi ocupada pelos manifestantes, quase sete horas outro dia. 349 milhões para essa PPP. A PPP do Mineirão, todos sabemos que o Mineirão foi doado. Nós estamos faltando quatro assinaturas. Eu peço ao povo para pressionar os deputados para assinar a CPI do Mineirão e dos estados, porque é muito dinheiro jogado fora do Mineirão doado. Isso tem dado revoltas no Rio de Janeiro em torno do Maracanã, e o Mineirão foi a mesma coisa ou pior. Nós precisamos de uma CPI do Mineirão para ver essa PPP. E a PPP de Neves, do presídio de Neves, onde o governo paga 2.700 reais por preso, o dobro do que paga uma professora. Esta é a tal parceria público-privada, que agora o governo pede 1 bilhão e 100 milhões de empréstimos para julgar também na PPP do circuito cultural. Outros empresários ganharão, e o Estado pagará. Deputado Elito Arquini, Esse projeto de lei não pode passar. Esse projeto de lei é contrário às vozes das ruas. Esse projeto de lei pega empréstimo para colocar em PPP e retira da educação e da saúde do mínimo constitucional obrigatório. Por isso, o nosso posicionamento do Bloco Minas Sem Censura é contrário a esse projeto. E eu termino fazendo um apelo aos deputados e deputadas. Não vamos continuar aprovando esse projeto, porque quem sofre com isso é o investimento público. Aos deputados ligados à saúde e à educação, principalmente a vocês, tenham cuidado, porque estarão votando para que o governo do Estado não aplique na educação e na saúde, se quer o mínimo constitucional. Muito obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.